Pés suplicando, perdemos algo de vós, Nossa Senhora do Monte, rogai a Jesus por nós. E vós que vos reunistes hoje para celebrar sua solenidade, Diz o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, Amém, 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 Amém. E santo é o Seu nome. Todos. O Senhor fez sempre maravilhas, E santo é o Seu nome. E santo é o mistério da fé, Anunciamos, Senhor, a Vossa Morte, E proclamamos Vossa Resurreição, Vinde, Senhor Jesus. Santo é o Seu nome.